Fala galera, sou o Luiz Lápis, hoje o assunto é Speed Soul 3R5, bora lá! Então galera, estamos aqui com a Soul 3R5, a Darkside, essa bike aqui vem equipada com o grupo Isan Rival, se você quer saber mais sobre essa bike, eu vou falar agora no vídeo para vocês mais uns detalhes dela, se você quer saber sobre outras bikes da Soul Cycle também, é só chamar nesse WhatsApp aqui, aqui é o WhatsApp da UpgradeBikes.com.br e a gente vai estar ali, vai ter sempre alguém ali disponível para poder tirar todas as suas dúvidas, né? Seguindo a Soul, trouxe para esse quadro, para essa bike aqui, alguns detalhes muito interessantes, digamos assim, né? É uma bike em fibra de carbono, o garfo de carbono, o quadro em fibra de carbono também, o guidão carbono também, um guidão integrado já não aparecem os cabos também, cabeamento interno, canote em fibra de carbono. Canote e guidão em fibra de carbono, ele vai trazer muito mais conforto, além de aliviar a peso, ele traz bastante conforto, porque eles acabam se tornando um pouco flexíveis e aliviam as pequenas oscilações do solo. assim como o desenho desse quadro aqui, né? Apesar de ser uma bike aero, tá? Que bike aero, ela é desenvolvida aí para manter o passo, né? Então é uma bike que você consegue manter muito bem o passo na sua pedalada, porém essa bike aqui eles desenvolveram com um diferencial, que a bike além de manter bem a passada, é uma bike que ela tende também a te auxiliar bastante nas escaladas, né? Então é uma bike boa para escalar e boa para manter a passada. Detalhe que tem no quadro em si, a frente dela, tubos mais largos, extremamente rígida, tem uma bike que ela não tem muita torção quando você pedala, né? Por isso que é uma das speed mais desejadas hoje, né? As bikes 3R5. E a parte de trás dela, o fato desse tubo vir um pouco mais para baixo aqui e o desenho dos tubos também auxilia na redução de vibração, né? Então eles absorvem um pouco os impactos do solo, deixando a bike mais confortável também. Além disso, essa bike aqui ela vem equipada com os pneus Vitória Rubino Pro 700x28, né? Então é um pneu um pouquinho mais largo, que é um pneu que também ajuda a absorver os impactos do solo. Selim é o novo SEL Italia Flight Boost, então é um selim um pouco mais curto e um selim mais larguinho aqui na frente também para poder te auxiliar aí quando você precisar sentar um pouquinho mais para frente do selim ou então na posição que deve pedalar por mais tempo. E o grupo que vem na bike é o grupo Isran Rival. Essa que eu estou apresentando é a 3R5 Darkside, né? Tem vários grupos, várias colorações, né? Da 3R5 em si, mas essa em especial que nós temos aqui disponível para a galera vir conhecer dentro da Upgrade Bikes é a SOU 3R5 Darkside. Essa bike aqui ela vem com um grupo Isran Rival de 22 velocidades. Então é duas coroas por 11 velocidades atrás, né? Então o K7 11-28. Então esse K7 ele tem um escalonamento mais próximo que é justamente para não perder essa passada, né? Não tem um gap de marcha muito longo entre uma marcha e outra. Então você baixa uma marcha e você consegue manter ainda o giro e a cadência, né? Em si ali na sua pedalada para poder manter a bike rodando com o menor esforço possível, na maior velocidade possível. Fita de guidão que vem na bike também da Selle Italia, né? Para fechar aí, para casar total com o selim da Selle Italia. E as rodas que vem na bike são rodas Brave com aro perfil mais alto, um aro mais aero, digamos assim. Acredito que para casar muito com o design da bike em si, beleza? Essa bike aqui, o preço de venda dela sugerido hoje, no dia da gravação, é R$19.990. Mas tem diversos outros modelos ali de 3R5 e também outros modelos de bicicleta só que você pode consultar no WhatsApp, como eu comentei anteriormente. Beleza, galera? E para completar, os freios que vêm nela também é da linha Sran Rival. Freio a disco hidráulico com um rotor de 140mm na frente e atrás, né? Então, uma pegada boa na bike aqui, né? Com esse guidão, com essas maçanetas, né? O sistema de troca de marchas da Sran também aqui, bem legal. Outro detalhe que é muito importante a gente falar sobre essa bike é o peso, né? Essa aqui, que eu vou pesar agora para vocês, ela é de tamanho 54. E pegar balança, né? Bora lá! Então, galera, 8,250kg ficou mais ou menos dentro do que estava esperando ali. Segundo o site da Soul, essa bike aqui, ela pesa 8kg com o grupo Campagnolo, tá? Está com o grupo Sran Rival, por isso, provavelmente, essa diferençazinha de peso. Lembrando que é uma bike aérea, né? E as bikes aéreas, né? Os quadros aéreos, ele tende a ter um pouquinho mais de material na construção para poder deixar a bike ainda mais rígida, né? 8,250kg, acho que está dentro do esperado. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo rápido, né? Um vídeo speed aí para vocês. Espero ter ajudado a pedalar mais e melhor com mais esse vídeo. Enquanto isso, admirem a máquina. Valeu! As componentes dessa bike, as componentes é legal, né? Os componentes dessa bike. Céline, deixa eu... Flight, tá. E aí, deixa eu... Obrigado.